E aí galera, mais um vídeo aí no canal. Nesse vídeo eu vou falar sobre os riscos dos esteroides anabolizantes. Os riscos que o anabolizante causa. Tô aqui hoje no parquinho, tô aqui com o Olaf. Então vamos lá. A gente tem que entender, anabolizantes são remédios. Todos os remédios, eles têm um efeito colateral. Tem pessoa que tem mais e tem pessoa que tem menos. Como tem pessoa que não tem, tá? Então tem que entender isso. Vamos dividir, mulheres e homens, tá? Mulheres podem ter efeitos colaterais muito mais danosos do que homens. Efeitos irreversíveis. Mas vão ter esse efeito se tomar coisa errada. Se tomar uma dose cavalar, uma dose muito excessiva. Se tomar medicamento que não é o que você compra, entendeu? E isso acontece muito. Você compra um medicamento de uma farmácia underground falando que é uma coisa e não é. Então é um perigo muito grande. Pra homens é mais espinha, atrofia testicular, nervosismo que tem que se controlar. Que é a coisa que mais atrapalha, eu digo, o estresse. Você vê muito o Zé Ruela aí, que começa a tomar anabolizante, o cara se perde, briga no trânsito. Faz umas atrocidades. Porque, meu, sabe? Tem que saber. Tá tomando? Segura. Calma. Tem que ter noção do que você tá fazendo pra não prejudicar você nem as outras pessoas. Então, tem riscos. Tem. Mas não é como as pessoas criaram. Anabolizante não é um monstro. Entendeu? É um remédio. Não é legalizado no Brasil. É proibido. Tá? Só médicos podem receitar. Mas não é assim que funciona. Não é assim que rola. Se você entrar numa academia, às 18 horas da tarde, eu aposto com vocês, com qualquer pessoa, que mais de 80% que tá lá nessa academia dos homens e mulheres também, tomam, já tomaram ou estão tomando anabolizante. Eu aposto com qualquer um. Até aquele cara que é frango, que tá lá fazendo com 10, já tomou, já tomou pra caralho. Já é um absurdo. Então, gente, é uma hipocrisia. E essa hipocrisia já vem de muito tempo. Antigamente, anabolizante era o whey. Entendeu? Quantas vezes minha mãe e meu pai não viam aqueles potes de whey e achavam que era bomba. Porque não tem conhecimento. Não é errado. Mas é que não tem conhecimento. E é uma hipocrisia muito grande hoje, porque tem tanta gente que fala mal de anabolizante, mas se entuxa de paracetamol, se entura novalgina, tem qualquer coisa, já toma remédio, vai em farmácia clandestina, fica tomando corticoide, vai... Meu, e vem falar mal de anabolizante. Entendeu? São coisas que fazem muito mais mal pro organismo do que um hormônio. Então, não tô falando que não vai fazer mal. Tem pessoas que fazem mal, mas tem pessoas que fazem menos. Mas não é assim como falam que é. Entendeu? A gente percebe-se pela quantidade de gente que toma. É muita gente que toma esteroides hoje. E é muita desinformação. Entendeu? Hoje na internet tem muito... Tinha mais ainda antigamente. Mas tem muito fórum, tem muito blog, tem muito lixo. Entendeu? Tem muito lixo de pessoas que se intitulam conhecedor do negócio. E, meu, tem 30 de braço, sabe? É um perfil virtual. Não tô falando que quem é pequeno não tem conhecimento. Mas, na internet, as pessoas têm um perfil virtual que tem até cara que é famoso. Que nunca, meu, nunca teve tamanho. Nunca tomou. Nunca foi atleta. Nunca não tem familiaridade com os hormônios. Então, e dá aula. Dá aula na internet pra pessoas que querem. Entendeu? Não entende. Então, tem um mito muito grande. É uma hipocrisia muito grande voltada aos anabolizantes. E a intenção é que isso pare. Por quê? Porque com essa desinformação, muita gente acaba fazendo bosta. Entendeu? Muita gente acaba fazendo coisa que não deve fazer. Entendeu? Sem orientação, sem acompanhamento, sem o mínimo conhecimento, ouvindo o Zé Ruela. Então, é isso. Os principais riscos do anabolizante que a gente encontra hoje no Brasil são os undergrounds lixo. Que você se apegou várias vezes em laboratório, em cozinha, que tinha óleo. Nem tinha sal que tinha. Não era nem o farmáculo que eles falavam que tinha. Vendendo, vou dar um exemplo, o primobolã e na verdade era testosterona. Então, isso é um risco muito grande. Uma mulher toma isso, acaba. Entendeu? Vai engrossar a voz. Vai virilizar. E isso é irreversível. Irreversível. Mulheres que mudam a voz em um patamar muito grande. Gente, é irreversível. Em alguns casos pode ser irreversível com anos de fono. Com tratamento oposto do hormônio. Mas assim, é muito grave. Entendeu? E pode acabar assim. A pessoa tenta voltar para uma coisa boa e acaba se prejudicando mais. Por isso que é importante você ter, saber, seguir quem sabe. Entendeu? Para não fazer merda. Para não acabar com a sua vida. Em relação, eu falei até no vídeo anterior. Fiz até uma brincadeira no começo do vídeo. Tentei ser irônico. Mas muita gente, não rola ironia virtual. Porque as pessoas não conseguem identificar. E acharam que eu estava falando só mal do anabolizante. Não. O anabolizante tem pouco de benefício. Chega uma idade. O homem para de produzir. O médico vai passar para ele ter socerona. Isso só tem benefício. Tá? Tem jovens que também tem benefício. Estético. E eu não sou contra. Tem muita gente que é a favor. Só atleta deve tomar anabolizante. Ah, para, mano. Não seja hipócrita. Se você quiser. Você faz o que você quiser. Entendeu? Tem muita gente que toma pinga todo dia. E vem com hipocrisia de falar que anabolizante faz mal. Gente, abra a mente, né? Evolui. Evolui. Na tarde, em 2020, cada um faz o que quiser. Esteja consciente que possa dar merda. Entendeu? Se você fizer algo, assim, sem acompanhamento, a chance de dar merda é muito maior. Tá? Então, tem que ter a mente aberta. Tem que seguir quem sabe, quem estuda. Hoje em dia tem bastante literatura sobre o assunto. A gente tem bastante pessoas que são químicos, que são farmacêuticos, que são coaches há muitos anos. Que já viveram por tentativa e erro. Que dão cursos. Que é muito bom. Então, hoje tem uma riqueza de conhecimento mais fácil. Tá? Graças a Deus, né? Então, é isso, gente. Anabolizante tem risco. Mas não é esse monstro como falam que é. Entendeu? Não é. Só um adendo aqui. Já vamos falar logo. Isso eu tô falando pra pessoas adultas. Tá? Adolescentes, assim, mais novos que não tem uma maturidade hormonal assim. Aí esquece. Tá? Aí sim tem dano. Aí sim pode acabar com sua vida. Pode acabar com... Perjudicar muito. Um outro adendo que eu me lembrei. Muita gente me pergunta sobre anabolizante deixa ou não estéreo. Tá? Gente, não é matemática. Você vai tomar, você vai ficar estéreo. Como também você pode tomar a vida inteira. E não tá. Eu tomei a vida... Tomo anabolizante há muitos anos. Tá? E tenho duas filhas. Tá? Faço espermodifício, espermograma? Tinha. Entendeu? Então, gente, não é uma matemática. Anabolizante dá câncer? Pode vir a dar câncer se você tiver uma pré-disposição. Mas já tem muitos estudos que não dá. Tá? Anabolizante vai inchar o seu coração? Gente, para. Para. Tá? Assim, não é matemática. Não é exato. Tá? Isso que vocês tem que entender em relação a anabolizante. Não é exato. Você... Só que você também tem que entender que você tá na chuva, você pode se molhar. Sua sombrinha pode ter vindo furada de fábrica. Tá? É isso que tem que entender. É um risco. Então, fica aí o vídeo. Se gostou, dá o curtir aí. Compartilha. Tá? E qualquer coisa, tamo junto. Tchau. Tchau, tchau.